Fala galera, estamos aqui no nosso segundo e último episódio. Sim, a gente só terá dois episódios apenas justamente para mostrar aqui como é que está o jogo. É essa a ideia para vocês. Caso vocês quiserem, obviamente eu posso trazer mais, não tem problema nenhum. Mas a ideia dessa série inicial é apenas dois episódios mesmo. Então, bora se aventurar aqui. Já estamos com os nossos dois Dilophosaurus. E acredito que eu posso até colocá-los para acasalamento, ao qual a gente vai ter filhotinho. Mas eu não vou fazer isso porque estes dois serão máquinas de combate. Infelizmente a gente não pode ficar com filhotinho andando em locais perigosos, né? Não faz sentido. É verdade. Mas já vamos continuando aqui. Já vou pegar mais algumas frutinhas para a gente. E dando sequência aqui na nossa viagem. Acho que eu vou por aqui mesmo. Olha só. Local meio misterioso, meio sinistro. Ali na frente tem aquela torre que eu havia falado no começo lá. Vamos seguindo aqui, ó. Vou pegar mais algumas frutinhas. Eu acho que eu já posso até... Vamos ver. Ah, já posso. Beleza. Vou colocar em dano. Aí. Dano de combate. Olha só. Temos uma criatura aqui diferente. Acho que dá para capturar ela. Vamos lá. Level 5 ainda. Toma. Apenas dois hits e conseguimos. Vamos pegar aqui. Aí, ó. Maravilha. Tá. Eles estão seguindo a gente. Olha só essa selva aqui, maluco. Que que é isso, velho? Eita, nossa. Tem um dodô aqui andando. Tem mais algum bicho aqui? Não, acho que não. Ih! Toma. Quebrou. Vai, vai. Vai, 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 vai. Não. Isso, o Dilo ataca. Aí, temos uma lança. Aí, ele conseguiu. Caraca, o Bob salvou a gente agora. O Bob e a Safira. Maluco, a gente quase foi devorado por um libélula gigante. Eu acho que era um libélulas. Não consegui ver direito no desespero. É, começamos bem aqui já sendo atacados. Mas faz parte. Parece que eu estou chegando no pântano. E de fato... É o pântano? Ali parece que é. Mas aqui para o lado tem... Tudo que eu estou vendo, acho que é a continuação do mar. Enfim, vamos indo por aqui. Venham, crianças. Acabei de encontrar um Moschop aqui. Ele é level 39. Caraca. Não sei se a gente consegue derrubá-lo. Mas daria muita carne. Aqui nós temos mais um para. Os nossos Dilos estão lá atrás. O que foi, velho? Será que eles se perderam? Estou voltando aí. Calma aí. Será que eles estão lutando com alguma coisa? Acho que não. Caraca, estou namorando aqui atrás da árvore. Qual é? Olha só o que eu encontrei aqui. O filhotinho de Trike. Ele está escondido aqui embaixo na caverna. E eu acho que aquele é o pai. Nossa, muito legal. Aqui está ele. O pai se virou. Está voltando. O Trike foi para lá agora. Acredito que ele esteja se alimentando. Opa. É, eu tenho que cuidar. Não posso chegar muito perto. Ah, muito legal, galera. Sério. E eu acho que eu vi o Megalodon na água. Bem ali, ó. Nossa, olha só. Chegaram dois Megalodons agora. Três Megalodons. Ou dois. Não, são dois. Eles estão capturando alguma coisa. Ô, maluco. Olha lá. Pegou. Sabia que não era uma boa ideia entrar ali. Ainda bem que a gente não entrou. Opa. Estou sendo atacado. Caraca. Estou sendo atacado por uma titanoboa. Maluco. Desmaiei. Desmaiei. Mas eu acho que os Dilophosaurus acabaram com a titanoboa. Agora que eu vi aqui, pessoal. Os nossos Dilophosaurus estão dormindo. Porque, infelizmente, o veneno acabou pegando neles. Mas, pelo menos, eles estão bem. Tá, ó. Já estou acordando. Estou inconsciente. Como é que está aqui? Tá. Tá, beleza. Só quero ver se eles uparam. Tem um ponto aqui para distribuir, mas... Eu acho que eu não consigo porque... Eles estão desmaiados. E eu não posso distribuir enquanto eles estão desmaiados. Mas o bom é que eles têm bastante comida. Perfeito. Vou ter que fazer uma tocha até porque... Olha só. Tem uma titanoboa lá, ó. Caraca. Eu sabia. A gente está em um local muito perigoso. Aqui atrás, pelo menos... Eu não estou vendo mais nada. Ali passou uma titanoboa. Ai. Eu acho que ela está vindo. Corre, corre, corre. Vamos embora. Vamos soltar aqui. Vamos soltar aqui. Ela está vindo. Maluco. Ela está vindo. Nossa. Cadê? Ela está ali, ó. Ela está vindo para cá. Caraca, velho. Sai fora. Eu vou tentar derrubar ela com uma estilingada. Acertei. Beleza. Aí o pessoal está indo. Toma. Toma. Aí derrubaram. Aí conseguimos antes dela atacar. Perfeito. Ninguém faleceu. Ninguém foi atacado. Até agora eu vou poder distribuir, para falar a verdade. Vamos colocar em dano. Porque está sinistro aqui o nosso bicho. Aí quanto mais, melhor até. E aqui? Colocar dois em dano. E um em vida. E mais dano. Agora sim. 19 e level 15. Já criei a minha tocha. Estou observando daqui uma titanoboa. E estou pensando exatamente aonde eu devo ir. Estou recuperando a minha vida devido a um ataque recente. Então... Espera aí que eu estou escutando. Estou escutando um monte de mordida aqui para o lado. Está meio perigoso. A nossa galera... Eu acho até que alguns uparam já. Vamos dar uma olhada. Eu estou escutando alguma coisa aqui do lado. Sério. Está muito alto. Vou aumentar o dano. Que é o que a gente precisa. Beleza. Level 16. Essa aqui já foi para o level 20. Nossa. Muito bom. É isso aí. Dilinho Safira. E o Bob também. Todo mundo preparado. Eu acho que eu vou sair daqui. Eu vou retroceder. Eu vou voltar para onde a gente estava. Porque aqui é o pântano. E é complicado a gente ficar passando pelo meio sem muita armadura. E também devido a titanoboa. Ela pode atacar a gente. E aí você sabe, né? A gente desmaia. Ah, eu queria que tivesse uma chance da gente atravessar. Só que é complicado. Já que a gente já viu o Megalodon exatamente naquela travessia. Tem alguns Dilophosaurus ali na parte de baixo. Os nossos Dilons estão aqui. Tem que tomar cuidado para não cair, aliás. Cuidado aí, Safira. Já estou vendo o Megalodon ali, ó. Maluco. Eu falei, vai ser complexo da gente passar. Os Megalodons estão bem ali. Mais ou menos longinho. Eu acho que dá para a gente tentar atravessar. De repente eu vou voltar para cá. Tem os nossos Dilophosaurus. Nossa, eu não quero perder eles. Eu vou tentar, galera. Vambora. É agora. Atravessando aqui. Beleza. Eles estão vindo. Eu acho que o Megalodon está vindo para cá. Não, não está. Vambora, vambora. Nada. Tá, eles estão chegando. Vem, vem, vem. Aí eu acho que eu vou conseguir, galera. Aí conseguimos atravessar. Aí, sem dificuldades. Nossa, eu achei mesmo que a gente poderia ser atacado. E os nossos Dilos passaram para cá também. Olha só o Dilophosaurus vindo aqui atacar um dos nossos. Toma. Toma, vai cair. Aí, derrubei. Não, 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 não. Ok, devoraram ele. Ai. Que isso? O cara roubou. Ah, não. É aqueles Dilossauros que roubam. Toma, acertei. E foi devorado. Pô, eu queria ver o que ele pegou. Eu vou tentar domesticar aqui um Parasauro. Até eu aprendi já a cela dele. Mas antes eu vou colocar uma fogueira aqui. E vou esquentar uma carninha. Vamos ver se dá. Aqui, ó. Vamos ver. Vou colocar essa carninha aqui. Só tem que colocar um combustível aqui. Vamos ver. Acho que eu vou separar isso aqui. Aí, de repente, eu coloco aqui, ó. E acendemos. Agora sim, galera. Maravilha. Eu acho até que daqui a pouco a gente pode já devorar a nossa comida. Só esperar um pouco. Tem um espinossauro bem na nossa frente. Eu não vou chegar perto, obviamente. Caraca, ele tá bem ali, ó. Nossa, ele foi pra algum lugar. Não, 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 não. Peraí. Vamos correr aqui. Tá, ele tá lá ainda. Caraca, eu achei que ele tinha me visto. Ele foi em pé, ó. Vou me afastar um pouco mais. Nossa, parece até que ele me viu. Mas eu acho que não. Eu tô numa distância legal dele. Aqui tá bom. O problema é que eu não encontrei nenhum parasauro ainda. Eu acho que... Ah, não. Aquilo lá é um Triceratops. Ele tá pescando ali, pelo que parece. Está amanhecendo agora. E eu estou visualizando aquele espinossauro que tá tentando pegar uma ave. Ele tá nadando ali pro lado e pro outro. E bom. Infelizmente, eu não consegui encontrar nenhum para. Então, eu fiz o seguinte. Agora, a gente pode... Até tô level 23 aqui. Agora, a gente pode fabricar uma cela de Triceratops. Será muito bom pra gente. Eu só preciso de um pouco de couro. Porque eu já vi um Triceratops aqui em volta. Nossa, o espinossauro tá frenético ali, ó. E como eu falei, eu já vi um Triceratops aqui. Então, eu acho que vai ficar bem mais fácil. Parasauro, eu acho que só tem do outro lado ali. Mas eu não vou passar agora, né. Tem Megalodon e esse espino ainda. Só porque eu falei, agora temos um Parasauro aqui na frente. Vou tentar pegar ele ali, ó. Vamos indo aqui. Cadê? Tem um Castor aqui também. Calma aí, Castor. Não é você o meu objetivo. É aquele ali, ó. Pera aí. Toma. 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 Beleza. Tá fugindo. Vamos atrás. Corre, corre, corre. Não dá pra deixar ele fugir. Não acertei. Toma. Não, não, não. Vai pra água, não. Não, não, não. Nossa. Tá tentando escapar de mim. Volta aqui. E o pior é que tá indo pra Titanoboa. Nossa, tô sendo atacado. Ah, tem um peixe. Sai, peixe. Aí, derrotei ele. Beleza. O problema é que o Para... Nossa, tá cheio de bicho aqui, velho. Toma. Aí, eliminei. De repente, ao invés de tentar domesticar um Para, a gente pode, sei lá, nessa tataruga aqui, ó. O Carbo, acho que dá, né? Vou ter que dar umas pedradas aqui, vamos ver. Tá. O bom é que ela vem pra cima de mim. Aí fica mais fácil. Acho que ela vai cair, ó. Toma. Nossa. Quebrou, maluco. Peraí. Vai, vai, vai. Constrói. Vamos lá. Aí. Beleza. Agora mais umas pedradas. Só pra ver se ela desmaia. Caraca, é resistente. Tá fugindo. Tá fugindo é sinal que tá dando certo. Acho que vai cair, galera. Nossa, peraí. Só tenho que pegar mais pedra. Mais pedrinha. Cato umas pedrinhas aqui no chão. Vamos lá. Pedrinha, pedrinha, pedrinha. Vamos lá, vamos lá. No soco, então. Toma. 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 Caiu. Aí, conseguimos. Tá desmaiada. Vamos lá. Agora eu boto isso aqui, né? E consumir. Consome aí, bicho. Perfeito. Já vou colocar algumas frutinhas também. Não sei se vai ajudar, mas quem sabe, né? E parece que temos uma fome atacando uma titanoboa. Nossa, ela derrotou. Ah, não. O castor derrotou a titanoboa. Maluco, velho. Vamos pegar pra nós. Aí. Bastante pele. Perfeito. De repente pra gente construir, né? Aquela cela de triceratops. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar machucar aquele pára. Vamos ver se vai dar certo. E aí eu vou utilizar o bodoque pra tentar derrubá-lo. Vamos lá. Toma. 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 Acho que assim tá beleza. Vamos atrás dele. Bora, bora. Aí. Vamos tentar derrubar. Nossa. Volta aqui. Nossa, tá muito rápido. Não, 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 não. Aí, não. Aí. Não, velho. Aí está quase. Falta bem pouquinho. E eu acho que eu vou pegar mais alguns coros aqui. Com licença, Dodô. Muito obrigado. Aí, peguei. O problema é que cimento, eu nem sei como é que a gente consegue isso. Aí, ó. Mais um pouco. Perfeito. Vamos ver quanto que a gente tem. Temos... Nossa, conseguimos, ó. Tataruga é o nome. Aí. Tataruga. Aceitando aqui. Pronto. Deixa eu ver o que a gente tem. Tá. Precisamos de... Precisamos de... Cento... Não, ó. Temos 117. De 170. E de cimento natural. Como é que consegue isso? Cimento natural. A gente não tem nenhum. Bom, pelo menos temos uma tartaruga agora. Nossa. Ó o espinossauro aqui, velho. Ele está muito perto da gente. Vou fazer a volta aqui. Tá ali. A tartaruga está chegando. Belê. Eu só tenho que tentar encontrar mais um para. Eu acho que ia dar certo aquela estratégia. Só que, infelizmente, correu ali pra água. E não deu pra pegá-lo. Pronto. Já chegamos aqui aonde a gente estava acampado. Eu vou dar o comando aqui pra ela ficar parada. Mas antes, deixa eu dar uma upada. Eu vou colocar até em dano. Porque tá precisando. Pronto. Beleza. E agora eu dou o comando aqui de comportamento pra parar de seguir a gente. Beleza. Ele tá dando uma volta aqui. Vamos deixar ele patrulhando. Enquanto isso, eu vou novamente procurar um parasaurinho ou alguma coisa. Até um trike, pode ser, pra gente pegar. Olha só o que temos aqui. Um oviraptor e um triceratops. Estou agachado aqui, apenas observando o meu alvo. Porque, de repente, a gente pode tentar derrotar um triceratops. Vai ser difícil. Perigoso, de certa forma. Mas eu acho que dá. Acho que daqui não vai chegar, né? Eu vou ouvir raptor aqui. Não sei se ele vai me atacar. Já vou ficar em prontidão. Vai pra lá, oviraptor. Beleza. É agora, galera. Acho que eu vou pegar um lugar alto e tentar jogar nele. Algumas bodocadas. Algumas bodocadas. Acho que aqui em cima. Será que resolve? Eu tô com medo, galera. Sério. Vamos lá. Foi. Aí. Beleza. Acho que vai, galera. Vamos lá. Caraca, dois eu tô tirando? Vamos ver se vai derrubar. Ele tá tentando fugir. Aí, doze. Não pegou. Ele tá preso ali na árvore. Entalou, galera. Nossa, só na bodocada. Isso. Fica aí na árvore. Aí, consegui. Ele caiu. Cara, com um trike level 70, a gente conseguiu derrubá-lo. Caraca, só na pedrada, maluco. Aí. Vamos fazer com que ele consuma, né? Pra não levantar. Já vou colocar algumas frutinhas aqui para ele. E, maluco, com trike level 70, a gente conseguiu derrubá-lo. Claro que a gente utilizou aqui uma estratégia para ele cair, né? Já que ele não consegue alcançar a gente. Mas conseguimos derrubá-lo perfeitamente. Um Triceratops macho está aqui caído. E agora a gente pode ficar aqui só observando, esperando o momento até ele levantar. Vamos ver, né? Já que ele come carne, maluco. É carnívoro esse Triceratops. Vou colocar tudo aqui para ele. Até carne eu vou colocar para ele, velho. Isso aí, come. Vou fazer ele consumir aqui para ele não acordar. Ó, está 6%. Beleza, vamos ficar no aguardo. Carnotauro. Não! Sai daqui, Carnotauro! Carnotauro, não! Não! Eu vou derrubar esse Carno. Toma. Carnotauro. Qual é, cara? Aí! Derrotei. Não, Carnotauro! Eu tive tanto trabalho para o Carnotauro vir. Ah, cara. Eu não acredito que ele fez isso. O Carnotauro devorou o meu Triceratops. Seu miserável! Mas, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. É justamente para mostrar um pouco das primeiras impressões que a gente tem sobre o game. E, realmente, espero que vocês tenham se divertido. Foi muito épico. Infelizmente, a gente não conseguiu domesticar para montar em algum dinossauro. Mas, pelo menos, a gente teve uma aventura muito da hora. Encontramos diversos perigos. Enfrentamos diversas criaturas. Inclusive, agora um Carnotauro no final. E, olha só. Temos aqui um filhotinho do Edilofossauro. Bem aqui na frente. Mas, eu não quero chegar muito perto. Porque a mãe dele está ali. Vamos embora. Não quero lutar com ela. Bem, vou voltar para a base. E, é isso aí. Lembrando que, caso você queira mais vídeos de Ark. Obviamente, eu vou estar trazendo. Eu só vou esperar atualizar um pouquinho mais. Já que, infelizmente, a gente está com aquele probleminha de FPS. Que eles vão consertar. Pode demorar um pouquinho. Mas, eu vou esperar chegar mais algumas novidades. E, aí, eu trago uma série de fato. Obviamente, eu posso ficar trazendo outros vídeos. Outros tipos de vídeos. Mas, uma série em si. De vários episódios. Eu vou esperar um pouquinho, ok? Beleza, então. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho